Futebol para mais um dia, temos um lindo e agradável céu por aqui, vamos ao vivo a partir de agora. Caio Ribeiro, nosso comentarista e eu, Gustavo Villani, vamos trazer os lances do jogo para você. E continua a maratona, mais uma rodada, mais três pontos em disputa. A expectativa é a melhor possível para o jogo, Caio Ribeiro. Vamos ter que esperar para ver qual a postura dos times em campo, mas eu acho que o jogo vai ser legal. Escalado, confirmado o time da casa, de olho. O esquema tático é o 4-3-3, com um atacante centralizado e dois pontas abertos, Caio. É isso, vão explorar mais as laterais e tentar a transição em velocidade para o ataque. Esses pontas precisam dar o primeiro combate e abrir espaço lá na frente. Do outro lado, o time também pronto escalado. Temos outro 4-3-3, Caio. A preocupação com os pontas deve prender bastante as linhas de quatro defensivas do adversário. Se um lateral avançar sem cobertura, vai deixar um buraco lá atrás que pode custar caro. A pita ao árbitro. Começa o jogo, começa o jogo, vamos nessa. Bora, Vilani. Foi bem, intercepta o passe, acaba com um ataque. A equipe desce para o ataque. Perde a bola, o ataque tinha potencial. Vamos para o arremesso. Toca mal, devolve a bola de graça. Enfie a bola, bota para correr. Prometia, mas a jogada não dá certo. Vai descendo com a bola. A bola roda, roda de pé em pé com qualidade. Mas é só para queimar a língua do narrador. A jogada não dá em nada. Tentou cruzar, para na marcação. A posse da bola muda de lado. Dez. Nota dez para ele. Ligado, cortou o passe. Ele vai para o ataque. Tem opções. Bateu mal. Mal. Ela vai embora sem perigo. Descem, ganham o campo. Ah, e a marcação leva a melhor. Fica com a bola. Tem espaço pela lateral. Arrisca. Boa bola enfiada. Não entra, não entra por muito pouco. Levou perigo. Dali a colocada era a melhor opção. Rouba a bola. Na moral, entrada limpa. Afasta o cruzamento. Lancerá perigoso. Tem pressão. Marcação alta. Palmas para ele. Se antecipe, corta o passe. Carrega no ataque. Tem opção. Pode fazer para desempatar. Defendeu meu goleiro. Olha aí o número de finalizações, Vilani. Está um jogo meio paradão. Muito mais de marcação do que de chances de gol. Por isso, 0 a 0. Interceptação precisa, precisa. Bola metida. Olha só. Nas costas da zaga. É para fazer. Explode na trave. É só tiro de meta, seria um golaço, Caio. E sem chance para o goleiro. Na verdade, o goleirão foi salvo pelo travessão. Sobe a placa dos acréscimos. Mais um minuto. Está na tela. Está na tela. Está na tela. Está aí, o apito final do primeiro tempo. Vamos para o intervalo. O juiz apita, então vamos para a segunda etapa. E vamos ver quem toma a iniciativa. Achou a opção. Mandou por cima. Bola de pé em pé. Qualidade, precisão, calma. Boa recuperação. A posse de bola é deles. Sobra campo. Vem o contra-ataque. O contra-ataque não funciona. Bola para a defesa. Nas costas. Para correr. Desperdição. A jogada parecia promissora. Chega bem. Acaba com o ataque. Bom passo em profundidade. Salva cara a cara, Caio. Defesaça. Daquelas que valem por um gol. Impressionante o tempo de reação do goleiro. Atenção, cobrou, joga na área. Atento, arrepia a batida do pescanteio. Vai partir para cima. E roubou sem falta. E roubou sem falta. Dá um a zero para a cara aberto. Pressionaram a saída de bola, roubaram e meteram no fundo do gol. Quando você marca adiantado e rouba a bola, você já está do lado do gol. Mandaram bem dessa vez. Eu confirmo. Placar um a zero. Preciso. Antecipa bem e fica com a bola dominada. Puxa o ataque. Tem apoio. Boa roubada na área. Bola enfiada para correr. Vai bem o goleiro. Em cima da hora. Ele chega antes e evita o perigo. Protege com o corpo. Passa por todo mundo. Que cruzamento perigoso. Toque errado. Entrega para a zaga. E ela fica no meio do caminho melhor para a defesa. Falta, claro, o árbitro apita. Os jogadores partem para cima do juizão. Jogo parado para a substituição. Levantou. Bola na área. Afasta a defesa. O cruzamento era perigoso. E tentou para o gol. Boa leitor do lance. Corta bem o passe. O tempo não para. Eles tentam empate até o último instante. Chega bem para roubar. Não quis nem saber. Afasta o cruzamento dali. Está aí. O apito final. Derrota em casa. Nunca é legal no campeonato. Derrota é derrota, Guga. Mas o placar apertado é prova de que o time foi competitivo. Cabe ao treinador agora saber explorar os pontos positivos dessa derrota de hoje. Gostei. Gostei do jogo dele hoje, Caio. E a sua opinião, amigo? Guilani, com certeza está saindo de campo feliz da vida com a sua própria atuação hoje. Participou das jogadas, criou chances de gol e fez o gol da vitória. Atuação de gala hoje.